Oiê, eu sou a Gabi e hoje eu vou levar você comigo para fazer as nossas compras do mês. Hoje é sábado, primeiro dia do mês, então eu acredito que o mercado vai estar bem lotado, como sempre, mas vou gravar o que eu consegui no mercado para você. De qualquer forma, assim que eu chegar em casa, eu vou pôr tudo na mesa, gravar certinho e mostrar o valor total das nossas compras. Então continue aqui no vídeo para conferir tudo. Bom, então já chegamos em casa, coloquei tudo aqui em cima da mesa, ali eu coloquei todos os itens de geladeira, o mercado estava muito lotado, não consegui gravar quase nada lá, mas vou mostrar tudinho que a gente pegou aqui para você. Começar aqui pelos itens de higiene, pegamos sabonetes, máscara para o cabelo, pasta de dente, lenço umedecido, desodorante para o marido, papel higiênico, shampoo e condicionador e aqui pegamos copos descartáveis, vindo para cá. Queijo ralado, macarrão e arroz, leite condensado, creme de leite, bicarbonato de sódio, que eu quero testar para fazer uma limpeza aqui no sofá, vamos ver se vai dar certo, pipoca de micro-ondas, farofa. A gente não costuma comprar farofa, é que semana que vem é aniversário do marido e eu vou fazer para o churrasco, que a gente marcou com a família. Açúcar, filtro de café, maionese, ketchup, um suco tang, um energético, porque a gente vai fazer uma bebidinha que a gente gosta hoje à noite. saco de lixo, milho, café, sucrilhos, aqui é cookie, bolacha recheada, besteiras, né? Bolo, essa bolachinha a gente gosta bastante, que é com chocolate, pão de forma, que a gente consome todos os dias de manhã, e aqui é pão de hambúrguer, que é bem legal ter, né? Se quiser fazer. achocolatado, dois leites, bisnaguinhas, um fardinho de coca zero, a gente chama isso aqui de aguinha aqui em casa, mas é uma água saborizada da Sprite, uma massa de bolo, eu também gosto de ter aqui, se for receber alguém, perdão, alguma coisa eu faço, barras de chocolate, guardanapo de papel e velinha, porque essa semana, como eu falei, é aniversário do marido, aqui, palha de aço, álcool, tô gostando bastante de limpar o porcelanato aqui com álcool e água só, vinagre de álcool pra lavar toalhas, que eu gosto, vi essa dica também aqui na internet, quatro detergentes, refil aqui desse X14, que eu uso pra lavar banheiro, e refil do Vanish, então, isso tudo aqui da mesa e das cadeiras, agora vamos para os itens de geladeira. Começando que não pode faltar batata congelada e pão de queijo, não achamos pão de queijo maior, então acabei pegando só esse mesmo, pra fazer amanhã de manhã, manteiga, zero lactose, danone também, pra consumir durante essa semana, esses peitos de frango empanado, a gente gosta de ter, caso precise de uma emergência, alguma coisa tem, bacon fatiado, se for fazer algum hambúrguer, alguma coisa, a gente já tem nuggets, pretendemos fazer hoje à noite, e eu comprei isso daqui pra testar, deixa aqui nos comentários se você já usou, se você gosta, que é esse filé de peito moído, eu vi em algum vídeo que eu não sei de quem, mas comprei e vou testar, mas quem já comprou e testou, me fala aqui nos comentários, que eu tô curiosa pra saber se é bom, linguiça calabresa, bacon, um pedaço assim maior, que eu gosto de picar, tanto o bacon quanto a linguiça, eu pico e deixo congelado na geladeira, e por último, queijo mussarela, comprei só um pouquinho, porque essa semana o marido vai ficar fora, ele viaja amanhã, que é domingo, de madrugada, e volta só na sexta, então só pra mim consumir mesmo durante a semana. Bom, a gente teve aqui em dois mercados, esse é o primeiro, o atacadista, que eu comentei com você, que tava bem lotado, na verdade sempre tá, e tinha faltado alguns itens, pouquinha coisa, mas no primeiro deu um total de 463 reais e 18 centavos, e no segundo o marido não pegou a notinha, mas ele acha que deu uns 115, 116 reais aí, que foi somente algumas coisinhas. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado de acompanhar aí comigo, agora eu vou ter muito trabalho pela frente, pra organizar tudo isso, mas graças a Deus pela compra deste mês, deixa aqui nos comentários, que eu quero saber o que você achou do valor dessa compra, se aí pra você é mais barato, como que é o mercado aí da sua região, e que você frequenta, então deixa aqui, que eu vou ler tudinho. Um super beijo, fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau! Tchau!